Queridos irmãos, recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Sejam bem-vindos a mais um dia da nossa Quaresma de São Miguel. Estamos reunidos aqui nós da Comunidade Renascidos em Pentecostes, juntamente com vocês que têm nos acompanhado durante todos esses dias, para que juntos nós possamos clamar pela intercessão desse poderoso Arcanjo, que está conosco, nos guiando e levando as nossas intenções ao coração de Deus. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido você a já acender a sua vela, que você montou aí no seu altar. Vai entregando neste momento a sua penitência, aquilo que você pactuou com o Senhor, que você abriu mão durante todos esses dias. Nós já estamos no vigésimo segundo dia da Quaresma. Não tem sido fácil, é uma luta diária, porque o inferno se levanta contra aqueles que estão em oração, principalmente da Quaresma de São Miguel, que é uma Quaresma poderosa. É uma Quaresma que tem feito milagres nas vidas de muitas pessoas. Então, entrega neste momento a sua penitência ao Senhor, assim como a sua intenção. Coloca a sua intenção. O que é que você quer pedir a São Miguel que leve ao coração de Deus nesse dia? Entregue a sua casa, a sua família, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Senhor, eu quero te entregar a minha casa, eu quero te entregar a minha vida profissional, a minha vida espiritual, a minha vida conjugal. Eu te entrego tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou no seu domínio, Senhor Jesus. E que nesse dia, São Miguel Arcandio possa conduzir as nossas preces, a sua intenção mesmo. Coloque a sua intenção principal dessa Quaresma. Você que tem que se levantar todos esses dias em oração, o propósito do seu coração, seja uma cura, seja uma libertação. Entregue nas mãos de São Miguel, que ele há de desembanhar sua espada, para que ele possa nos proteger e combater o mal que está ao nosso redor. Para você que tem o livrinho, vamos fazer a oração inicial. São Miguel Arcandio, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordenem Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Deus vinde em nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos iniciar o Rosário de São Miguel ou o Rosário dos Santos Anjos, colocando nessa nossa primeira saudação, nós vamos mentalizar a nossa família, as pessoas que nós amamos, trazendo para essa conversão, pedindo a conversão desses nossos familiares. Amém. E na primeira saudação, vamos saudar o primeiro coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel, arcanjo do coro celeste dos Serafins, para que o Senhor nos torne dignos de sermos abrazados de uma perfeita caridade. Amém. Que o nosso coração seja abrazado pelo dom da caridade, que nós possamos nos abrir a esse dom, que nós possamos ser cada vez mais reflexos de Deus aqui na terra, que as pessoas possam passar por nós e sentir o amor de Deus que emana do nosso coração. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na segunda saudação, saudamos o segundo coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e dos coros celestes dos querubins, para que o Senhor nos conceda a graça de fugirmos do pecado e procurarmos a perfeição cristã. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas e trai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na terceira salgação, saudamos o terceiro coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste dos tronos, para que Deus derrame em nossos corações o Espírito de verdadeira e sincera humildade, que o nosso coração possa ser humilde, como o de Jesus Cristo. Manso e humilde, como o de Jesus. Amém. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na quarta saudação, saudamos o quarto coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e o coro celeste das dominações, para que o Senhor nos conceda a graça de dominar nossos sentidos e de nos corrigir das nossas más paixões. Amém. Que assim seja. Ai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na quinta saudação, saudamos o quinto coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e o coro celeste das potestades, para que o Senhor se digne em proteger nossas almas contra as ciladas e as tentações do demônio. Nessa saudação, somos convidados também a pedir pela intercessão de São Miguel Arcanjo, que é ele que vai nos ajudar contra o combate nessas ciladas que o demônio prepara diariamente para nós, que possamos pedir o auxílio de São Miguel Arcanjo para que a gente possa combater totalmente todas as ciladas que o demônio traz a nós. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na sexta saudação, saudamos o sexto coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e o coro admirável das virtudes, para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas que nos livre de todo o mal. Amém. Que nessa sexta saudação, possamos ter a virtude, a virtude que Deus nos dá, principalmente aquele homem, aquela mulher virtuosa, em termos de humildade, para que com a humildade, possamos combater todos os maus e ascilados que o demônio possa ter preparado para nós. Eles não resistem à humildade, à humildade de São Miguel Arcanjo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na sétima salgação, saudamos o sétimo coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo, e do coro celeste dos principados, para que o Senhor encha nossas almas, do Espírito de uma verdadeira e sincera obediência. Que o nosso coração esteja aberto a esse dom, ao dom da obediência, a obediência cega, a obediência de Maria, que nós possamos cegamente obedecer as vontades de Deus para a nossa vida. Amém. Pai nosso que estás do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, e na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Saudamos o oitavo coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel, arcanjo do coro celeste dos arcanjos, para que o Senhor nos conselhe o dom da perseverança na fé, e nas boas obras, a fim de que possamos chegar a possuir a glória eterna do paraíso. Amém. Que pela intercessão de São Miguel, nós possamos um dia estarmos diante de Deus, passe a face com o Senhor, honrando, louvando e glorificando a Deus. Que todos nós possamos alcançar o paraíso, não porque somos dignos, mas pela eterna e infinita misericórdia de Deus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Saudamos agora o nono coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo, e do coro celeste de todos os anjos, para que sejamos por eles guardados nesta vida mortal, e conduzidos à glória eterna. Amém. Que nosso anjo da guarda esteja a postos ao nosso lado, combatendo conosco, nos livrando de todo o mal, mas principalmente nos conduzindo ao céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos rezar um Pai nosso em honra, São Miguel Arcante. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai nosso em honra, São Gabriel, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai nosso em honra, São Rafael, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai nosso em honra, nosso anjo da guarda. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo, vós cuja excelência e virtude são eminentíssimas, dignai-vos livrados de todos os males, nós todos que recorremos a vós com confiança, e fazei pela vossa incomparável proteção, que adiantemos cada dia mais na fidelidade e perseverança em servir a Deus. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Nós vamos dar início, ó lá da linha de São Miguel, que você possa nos acompanhar pelo seu livrinho, ou então que você vá repetindo conosco. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus. Tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos. Rogai por nós. São Miguel. Rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus. Rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino. Rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e glória. Rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor. Rogai por nós. São Miguel, porto estandarte da Santíssima Trindade. Rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso. Rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita. Rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante. Rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante. Rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos. Rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé. Rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. Rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida. Rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo. Rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades. Rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna. Rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório. Vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte. Rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe. Rogai por nós. São Miguel, nosso advogado. Rogai por nós. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvimos. Jesus Cristo, atendemos. Rogai por nós. Glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Oremos, Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova. E concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, para finalizar mais esse dia de quaresma, nós vamos agora consagrar-nos a nós e a nossa família, a São Miguel Arcanjo. Consagração a São Miguel Arcanjo. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos. Meu direitíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos de hoje em diante, que estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima, obtendo-me aqueles auxílios que me são necessários, para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas de soberbo, que um dia prostraste-nos no combate do céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua companhia. Nós pedimos que você curta o vídeo, que você nos ajude a divulgar, a evangelizar sem fronteiras. Compartilhe esse vídeo com mais alguém que esteja fazendo aquaresmo. Convide essas pessoas a fazerem aquaresmo conosco. É sempre uma grande bênção. Eu quero aproveitar e convidar você. Nós estamos no mês de setembro, mês de Nossa Senhora da Primavera. E a comunidade Renascidos em Pentecostes espera durante todo o ano esse mês. É o mês em que se realizará a profecia de Nossa Senhora. Onde ela virá nos visitar no dia 22 para o dia 23 de setembro, com todos os seus anjos. Visitará as nossas casas e nos livrará de todo o mal. Assim é a promessa que ela fez. Então, dia 17 de setembro, nós teremos a vigília em honra a Nossa Senhora da Primavera. Você está convidado a passar conosco uma noite abençoada, uma madrugada de oração. E vai ser benção dos céus. Então, nós esperamos você, inclusive amanhã, para dar continuidade à quaresma de São Miguel Arcângel. Fique com Deus e até amanhã. Quem como Deus? Ninguém. Ninguém. Ninguém.